A entrega foi realizada no Parque da Cultura com a presença de autoridades, representantes de entidades e convidados. Colaboradores da empresa Fachini arrecadaram peças de inverno que foram entregues ao Fundo Social e repassadas para entidades assistenciais do município por meio da campanha Aquece Votu. A Fachini é parceira do Fundo Social em todas as ações que a gente faz para poder ajudar o próximo. Ela está presente. No Prato Solidário ela nos ajudou com alimento, no Hospital de Campanha eles participaram, ajudaram muito na formação do hospital. Nas ações de cobertores na época do inverno eles estão sempre presentes. É um movimento exclusivamente dos nossos funcionários. A empresa simplesmente abre as portas, mas é um movimento exclusivo deles. A gente fica muito orgulhoso disso, porque é voluntariado de todos os nossos funcionários e acho isso muito louvável a gente ver com o maior carinho e o maior prazer. Foram doadas 3 mil peças de roupas e 350 cobertores repassados para 15 entidades assistenciais de Votuporanga. E lá nós temos 180 famílias cadastradas que precisam dessa doação. É roupa, é agasalho, é calçado, é roupa de cama e é muita coisa que a gente cede para a turma lá. Sexta básica, então a gente alimenta aquele povo lá que vem tudo ali. Inclusive tem o prato solidário que fica lá comigo também, de 60 marmitas todos os dias. É uma ação maravilhosa, porque nós vivemos de assistência ali, nós assistimos as pessoas. Então, o que vem para nós de doação, nós servimos ali para o pessoal que vai comer, que precisa de agasalho, que precisa de roupa. Vai para a loja solidária, nós doamos para levar para casa. E sempre uma ação social ajuda as pessoas de muita necessidade.